A nossa memória guardada A nossa história é parecida com o que a gente vê na TV E todo sonho quando for só a hora vai chegar Vai chegar A gente não tem religião, mas tem fé Mas tem fé Se eu ando a pé, porque eu confio na fé Desejar o melhor, pra não acontecer nada pior Nos passos da verdade Quem tem sonho vive, quem não tem sobreviver nesse mundo Comendo arroz A gente tem que lutar, a gente tem que mudar nesse mundo Comendo arroz, a gente tem que lutar, a gente tem... A nossa memória guardada Por não poder dizer A nossa história é parecida com o que a gente vê na TV E todo sonho quando for só a hora vai chegar Vai chegar, vai chegar, vai chegar Vai chegar Vai chegar A gente não tem religião, mas tem fé Mas tem fé E todo sonho quando for só a hora vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar A gente não tem religião, mas tem fé Mas tem fé E todo sonho quando for só a hora vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar A gente não tem religião, mas tem fé Mas tem fé E todo sonho quando for só a hora vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar A gente não tem religião, mas tem fé 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 Bip, 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 bop, bop Mas tem fé Mas tem fé